Vou lhes dar minha estimativa do que penso ser a coisa mais próxima e uma evidência de que um homem é cristão e que qualquer coisa que eu conheça Sabem o que é? É labuta da alma Uma pessoa que está sempre tão faminta e sedenta por Deus Ela pura e simplesmente dia e noite Ela simplesmente não aguenta Ela tem de fazer alguma coisa para Deus Ela está tão cheia de amor e está simplesmente Labuta da alma Simplesmente labutando o tempo todo A Bíblia disse O que sai semeando em lágrimas retornará sem dúvida regozijando-se trazendo consigo preciosos molhos Está certo? Todas essas coisas Deus se senta no trono do seu coração Em sua sala de controle Controlando suas emoções E controlando seus poderes Controlando suas concepções E tornando-o um com Ele Em companheirismo E em amor E Deus o enche de amor Ele o enche de poder Ele o enche do Espírito Ele o enche da sua própria natureza divina E muda sua natureza carnal Para a natureza dEle Então, nisso Você se torna uma nova criação em Cristo Ele o enche do Espírito